e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a banda oingo boingo oingo boingo é uma banda dos estados unidos famosa nos anos 80 com músicas como stay just another day dead man par entre várias outras foi formado nos anos 70 em los angeles na califórnia por richard elfman e dn elfman que são irmãos o sucesso só veio mesmo nos anos 80 quando a banda passou a cantar o estilo musical new wave que era popular nesta década músicas da banda estiveram na trilha sonora do filme mulher nota mil de 1985 e ajudar a tornar o oingo boingo mais conhecido depois outras músicas da banda entraram em outros filmes desta época com o começo dos anos 90 new wave estava em declínio e assim como diversas outras bandas os integrantes do oingo boingo se separaram em 1995 a banda acabou richard elfman tem atualmente 72 anos de idade e continua em atividade em carreira solo enquanto dn elfman tem 68 anos de idade e também continua em atividade dn produz trilhas sonoras para diversos filmes de hollywood e já foi indicado a diversos prêmios como oscar o m&m apesar do tempo passado a banda o ego boingo ainda segue sendo lembrada e escutada principalmente quando o assunto é flashback anos 80 e músicas antigas e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima